O troco sai ali embaixo Todo dia 23 de abril Eles têm uma tradição De dar rosas Livros para seus amigos Vamos fazer a nossa última tentativa Para conhecer a Sagrada Família É tão cheia de turista Que não tem condições Vamos ficar na fila até conseguir Vamos lá Compramos o ingresso Só tinha Compramos meio dia O ingresso Só era para 2h30 da tarde Então se puderem comprar Antecipado o ingresso Muito melhor Dá para comprar pela internet Você marca o horário Vem certinho no horário Deixa de perder tempo Como a gente está perdendo tempo aqui Finalmente conseguimos entrar Olha Não Mas Vai Vai Vem Olha Vem Amém. 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 Agora é a hora de almoçar. O que é que tu pediu, mamãe? E eu pedi um pene ao quatro quesos. Com esta linda vista. Aí, você compra um chiquete do metrô e pode vir até o final da linha roxa. No final da linha roxa, paralelo. E aí, você segue as setas para pegar o funículo lá. Para subir até Mojuic. Quando você entrar no metrô, sempre guarde o seu ticket. Se pegarem você sem o seu ticket, você vai pagar 100 euros de multa. Por favor, vai ficar guardado. E aí, eu vou deixar no sete. E aí, você vai... E aí, você vai pegar o gilho que me assina? Não é isso aí? Bom, vai pegar o quente restaurante. Nós estamos, muito legal. Viu. Aqui nesse ponto do restaurante, descendo lá da saída do funicular, para você ter uma vista bonita de Barcelona, você pode depois pegar o teleférico daqui, não precisa nem voltar E aí Mães, tive uma ideia Bora alugar uma moto pra gente passear Um Triciclo, ó Gostei, boa ideia Aqui é pra vocês darem uma olhadinha em como é que é o bilhete Tem todas as informações, a data De onde pra onde A hora de saída, a hora de chegada O vagão 2A é o número da cadeira Sentada E as informações de preço Fecham acesso 2 minutos antes da saída Já estamos no trem, nos despedimos de Barcelona E aí, gostou do Barcelona? Não, 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 não Aquele sim é o caso de que a gente tem Tem duas aqui Não, não De um diálogo E uma palavra pro O Afonor Maravilha Então vamos para a próxima